olá pessoal olá meus amigos quem é que tá aí o ziriguindum é carnaval gente tô sambando aqui de baiano quase que eu caio, trem grudou no chão aqui meus amigos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês sempre que vocês deixam aí um comentário, gente, isso ajuda e um like ajuda aos nossos vídeos a ter mais alcance das pessoas que ainda não conhecem a gente beleza pessoal? primeira coisa que eu quero dizer, me pediram pra dizer qual foi o detox que eu fiz, que eu perdi 6 quilos em 7 dias ó gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó ó, pra quem acompanha meus vídeos, sabe o meu buff? tava assim, ó eu não tinha mais cintura, gente, ó ó, diminuiu bastante não tinha mais cintura deu uma afinadinha no rosto, nos braços também afinal, 6 quilos dá pra dar uma dá pra dar uma sentida, né meus amigos? e ainda continuo tá? não parei não é, só que eu não tô com aquela intensidade então eu vou contar pra vocês o que foi que eu fiz mas primeiro eu quero deixar um alerta aqui é, não é pra qualquer pessoa tá? então vocês tem que ter cuidado eu fiquei 3 dias sem comer nada, só bebendo água água ionizada vou mostrar aqui pra vocês, ó 3 dias tomando água ionizada dessa jarra aqui, ó vocês encontram isso aqui no Mercado Livre é só procurar jarra ionizada eu não vou falar a marca aqui que eu não tô sendo patrocinada é, tomei ômega 3 tomei cardo marinho e cloreto de magnésio é, todos esses aí eles ajudam o cardo marinho pra desinflamar o fígado o ômega 3 e o cloreto de magnésio ele desinflama o geral e é isso aí, eu tava toda inflamada, né gente? peso demais, gordura no fígado e eu tive que mudar a alimentação de uma forma definitiva não é só quando eu fiz o detox e é o que eu fiz eu fiquei 3 dias sem comer e já é a segunda vez que eu faço a primeira vez que eu fiz eu fiz com acompanhamento um médico de um acupuntor eu fiz sangria na coluna eu tirei sangue aqui de toxina que ela fica aqui na coluna concentrada na coluna então eu fiz sangria fiz 8 meses de acupuntura perdi 30 quilos só que é a primeira vez eu fiquei 9 dias sem comer mas não é qualquer pessoa, gente que pode fazer isso então eu procuro um médico, tá? primeira vez eu procurei um médico a segunda vez não porque eu já conheço o meu organismo mas eu já sabia do esquema desse detox e aí o que eu fiz? fiquei 3 dias sem comer porque como dessa vez eu não tava tão ruim como da outra não fiz os 9 dias fiz só 3 e diminui que vocês podem ver nos vídeos gordura eu tô usando um fiozinho de azeite na nossa comida do dia a dia eliminei uma grande parte de carboidrato não tô com medo pão tem muita coisa, muito carboidrato que eu eliminei e continuo tomando a minha cervejinha só que antes eu tomava tipo uma caixa no final de semana agora eu tô tomando meia dúzia não tomo refrigerante tomo muita água tô fazendo jejum intermitente tá, gente? depois das 6 horas da tarde até o outro dia mais ou menos pelas 8 da manhã eu não como nada eu fico tipo 14 horas sem comer nada mas como eu disse, gente não pode fazer isso sem descontentar o médico vai que você tem uma glicose baixa desmaio Deus me livre eu não quero ser culpada de uma tragédia viu, gente? então presta atenção aí a gente fazer uma coisa dessa eu faço porque como eu falei eu conheço meu organismo e é isso, gente exercício físico eu não fiz nenhum porque como eu fiquei muito eu tive uma restrição alimentar muito grande eu tava muito pesada eu senti muita tontura gente, era uma tontura infernal interminável eu parecia que eu tinha tomado uma garrafa de pinga o dia inteiro eu me levantava o mundo girava isso aí é o processo de desintoxicação do organismo passou 10 dias acabou a tontura e eu me sinto muito melhor agora e eu continuo fazendo só que agora moderadamente então eu vou continuar perdendo peso vocês vão ver aí nos vídeos no dia a dia só que agora de uma forma mais lenta falou pessoal? pra quem me pediu tá aí aí outra coisa consumir saladinha de ovo com limão se possível até no café da manhã gente, eu como salada de couve com limão no almoço eu como salada de couve com limão na janta eu como salada de couve com limão no lanche e se me der fome de madrugada e eu não aguentar fazer o jejum intermitente eu já tenho uma couve na geladeira porque ela limpa seu organismo muita couve muitas pessoas tomam o suco da couve com limão eu não consigo gente, eu tentei tomar uma vez e vomitei então quem consegue tomar o suco muito bom suco de couve com limão quem não consegue tomar o suco igual eu não consigo come a saladinha picadinha fininha com limãozinho gente, pelo amor de Deus não taca sal e azeite no negócio também não porque senão vai melar a parada, tá? é consciente beleza, pessoal? é isso aí já falei pra vocês o que eu fiz vou continuar fazendo vocês vão continuar vendo o resultado eu quero saber do resultado de vocês aí também quem conseguir fazer e perder peso deixa aqui nos comentários pra mim quem não tiver conseguindo fazer também deixa que eu vou tentar orientar da melhor forma que eu puder beleza, pessoal? bora fazer churraso eu tenho aqui uma coxa sobrecoxa eu não vou descartar a pele a coxa sobrecoxa tá ligada aqui eu não vou separar uma da outra eu vou desossar a coxa sobrecoxa e deixar as duas ligadas porque eu quero um pedaço de carne churrasqueira gente, nada de miséria hoje ó é só sair aqui na... gente, tem coisa mais fácil desossar frango não ó tirou aqui é só ir descendo aqui na hora que você tira as imbiras né? que fica pregado pronto ó agora você faz assim, ó esse aqui já era agora eu vou tirar da sobrecoxa ó ó saiu fora isso daqui é a nossa coxa e sobrecoxa que a gente vai fazer na brasa hoje já desossei deixei esse ossinho aqui, gente porque esse aqui dá um caldo de frango delicioso pra colocar na sobra pra fazer outra receita esse aqui eu congelo agora eu vou pegar um garfo e vou furar ó vou colocar ali uma coisa que eu adoro que é pimenta bode hoje os meninos não vão comer porque eu falei pra vocês que um não tá aqui a outra tá perrengue né Mari? é verdade dá dói né amor? sim que dói dá funiguinha ó gente agora espirra um semento dentro do olho da menina pimentinha bode limãozinho ralar um dentinho de alho aqui por cima pra ficar defumada ó agora nós vamos esfregar aqui gente ó e vamos deixar mais ou menos uma meia hora enquanto acende a churrasqueira esse aqui vai ficar marinando voltei aqui gente porque eu esqueci do sal viu? a louca ia fazer churrasco sem sal ó aí vocês colocam aqui um eu tô usando sal de parrilha eu vou usar nesse vinagrete que eu tenho aqui em casa um pedaço de pimentão vermelho um amarelo gente eu tô usando isso aqui pra aproveitar porque vai semana que vem já vai começar a perder ó um toco de cebola roxa já tá querendo estragar um pedaço de cebola branca três tomates um pimentão verde que esse aqui tá novo tá novo é da semana passada mas como eu não cortei não ia perder por agora e aí o que eu vou fazer? eu gosto de tirar a pele e a semente do meu tomate do vinagrete quem não gosta não precisa tirar mas eu tenho negócio de comer semente eu tenho a impressão que me faz mal gosto de usar essa maquininha pra fazer vinagrete porque ela é rápida prática e o corte fica bonitinho padronizado e ó gente ia rapidinho terminar aqui e já volto vou colocar um pouquinho de água essa água ionizada gente eu uso ela pra cozinhar também até pra fazer café viu? muito bom vocês procuram lá e compram que vai fazer bem pra vocês mijinho de vinagre pimenta do reino azeite de oliva sal agora a gente remexe essa parada vinagrete pronto agora eu vou tampar vou deixar na geladeira até o churrasco ficar pronto vou usar a grelha de peixe pra poder assar essa carne gente mas quem não tiver grelha de peixe pode colocar na grelha da churrasqueira mesmo tá? não precisa ser necessariamente uma grelha de peixe não eu é porque eu gosto dessa aqui eu achei ela bem bacana porque a gente pode virar e revirar sem ter muito trabalho vou levar o churrasqueiro pele pra baixo e agora é só deixar assar mas a gente agora nós vamos gente isso aqui tá tão gostoso ó franguinho deu uma crocânciazinha gente mas não foi muito não porque pele de frango vocês sabem como é que é né gente ela não fica purulucada igual cor agora eu vou colocar aqui um molhinho a gente põe aqui um molhinho chimichurri caseiro de mami não é Mário? sim coloca aqui uma farofa de figui coloca aqui um vinagrete tudo na tábua mesmo gente aqui não tem frescura não ó e agora na rachampais tem que ir pra dentro estão servidos pessoal ó gente molinho suculento ficou bom amor temperinho caseiro com coisas tudo natural é bom né amor e o franguinho e o franguinho tá malinho nossa é outra diferença quando você prepara o frango natural e o frango usado tá doente meu bebezinho tá guipado mamãe mas não dispensa um churrasco não mas eu tô comendo pão gente você tá comendo o que? tô comendo bem pouquinho senão pode fazer mal pra mim ah é? eu acho mais é tempero natural assim 90% aí é manha também viu gente diagnóstico aí não é terminal não é isso aí meus amigos agora eu vou aqui terminar de saborear minha cervecita uhul a Mariana ela é que eu sou aquelas manhas assim que meu Deus eu não tive sorte na vida a mãe dessa gente a situação da mãe mas você ama a mamãe né amor? você ama a mamãe? muito faz coraçãozinho aí aí ó bate coração bate coração gente agora eu vou embora vou ligar pra assada aqui com vocês já chega vou terminar agora eu vou terminar de almoçar aqui com a Mari eu sei que é carnaval eu sei que vocês estão aproveitando aí essa semana os vídeos dê uma abaixada nas visualizações porque eu sei que vocês estão no frevo e eu quero mais é que vocês vão mesmo e sejam felizes quem tiver que orar que vai orar quem quiser sambar que vai sambar e cada um vai cuidar de sua vida ser muito feliz do seu jeito todo mundo respeitando todo mundo e tchau pra vocês pessoal e até amanhã